Estamos a ver um exercício de frações numa reta numérica na Khan Academy e pedem-nos para mover o ponto laranja para 3 quartos na reta numérica. Mudem o número de divisões para criar marcas de escala na reta numérica. Vamos ver isto. Então, tenho este espaço do 0 ao 1 na reta numérica. Se tivesse de o mover até aos 3 quartos, primeiro iria dividir este espaço entre 0 e 1, em quartos, em 4 secções iguais. Então, quero ter 4 divisões aqui. E aqui as temos, 4 divisões. Digitei o número 4 e tenho 4 divisões iguais. 1, 2, 3, 4. E então, isto será 1 quarto. Aqui é outro quarto, ali é outro quarto e ali é outro quarto. Queremos 3 quartos. Então, mais uma vez, isso é 1 quarto mais 1 quarto para obtermos 2 quartos. E depois, mais 1 quarto para obtermos 3 quartos. Então, aqui têm. Isto é, 3 quartos na reta numérica.